Olá, bem-vindo ao canal Livres Curiosidades, e vamos falar sobre Covid-19. Variante Gama pode estar barrando o avanço da variante Delta no Brasil. A pandemia da Covid-19 continua sendo um grande desafio a cientistas de todo o mundo. O esforço para compreender a evolução do vírus, e como ela afeta a eficácia das vacinas já disponíveis, continua sendo intenso porque as mudanças são novas para a ciência. No Brasil, cientistas do Instituto Butantan levantaram uma tese interessante sobre o desenvolvimento da pandemia. Atualmente, o mundo todo é assombrado pela variante Delta. A variante teve origem na Índia, e passou a ser chamada Delta, após determinação da OMS, para evitar o aumento de xenofobia associada ao vírus. No entanto, o Brasil apresenta números que geram questionamentos sobre a variante em si. Segundo a pesquisadora Sandra Coccuso Vessoni, que é diretora do Centro de Desenvolvimento Científico, CDC, do Instituto Butanta, uma das primeiras dificuldades que a variante Delta enfrenta no Brasil é a própria concorrência. Isso porque, aqui, a variante dominante ainda é a variante Gama que surgiu em Manaus. A presença massiva da variante Gama no Brasil, na avaliação da pesquisadora, gera uma primeira barreira contra a Delta. Além disso, ainda segundo a avaliação de Vessoni, o avanço da vacinação também é uma segunda importante barreira contra o crescimento da variante. Esta é uma interessante tese, mas que ainda precisa ser estudada. A própria diretora explica que é uma teoria e que precisa ser comprovada. A ideia é que as duas variantes podem estar disputando espaço. E nesse momento, a variante Gama estaria vencendo. Perigo das variantes O maior perigo em relação às variantes hoje é o risco de que as vacinas se tornem obsoletas. A vacinação de alguns países avança de forma satisfatória. Mas a nível global, a aplicação dos imunizantes ainda é muito lenta. Se tratando de uma pandemia, é sabido que o combate ao vírus só é realmente alcançado quando os esforços globais atingem níveis satisfatórios. Em um exemplo prático, vamos supor que o continente americano esteja com a vacinação avançada e outros continentes não. Ainda que, num primeiro momento, o continente americano pareça seguro, nada impede a proliferação de variantes resistentes a vacinas que venham a ameaçar o continente. As variantes, portanto, são um risco muito grande. Em geral, elas já oferecem uma certa quebra na eficácia das vacinas, que foram desenvolvidas tendo o coronavírus, virgem, como alvo. No entanto, testes têm comprovado que as vacinas continuam eficazes contra casos graves, mesmo de variantes perigosas. Independente do que possa acontecer em relação às variantes, portanto, é fundamental procurar a campanha de vacinação e receber o imunizante assim que possível. Cada um precisa fazer sua parte já que o combate à pandemia é um esforço conjunto. Hoje a variante Delta, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, já é observada em 90% das amostras sequenciadas em todo o mundo. O número mostra como a disseminação do vírus mutado acontece em grande velocidade. Especialistas já afirmaram que a Delta é mais contagiosa e potencialmente mais grave em sintomas do que as demais variantes. Por isso, além da vacina, é importante também continuar seguindo os cuidados.